Música 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 Espera ai Procopio, volta aqui ah Cadê você? Por quê? Porque você quer que eu... Eu não quero ficar perto de vocês Por quê? Eu confio em vocês Não confia na gente, mas pra cuidar da minha, você foi bom É bem diferente, cara Como assim diferente? No meio do apocalipse zumbi, é raro encontrar gente que é humana e... Deixa eu perguntar Você é da facção Nova? Facção Nova? Como assim? Você não sabe o que é a facção Nova E você que tem uma arma estranhona aí Você que é estranho, cara, fala sério Me explica Por que você cuidou da Mia quando teve a oportunidade E agora tá indo embora quando viu que ela tinha um irmão Fala logo A gente não foi do mundo, cara Isso é indiferente, você guarda segredo ou não Tá, eu tive uma irmã E quando eu vi ela doente Com febre Eu senti compaixão Agora Eu não quero mais falar sobre isso E o que você procura? O que eu procuro? É Tá fazendo perguntas demais Eu tô Se quiser fazer alguma É... Vem pra cá O quê? Perto desses caras não dá Do que você... Do que você quer mostrar? Hã? Fala logo Desembucha O quê? Você quer que eu te siga Mas você quer que a gente vá pra onde? Fala Você... Tem certeza mesmo que... Sabe sobreviver? Aqui? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Nesse mundo É o mesmo mundo que eu vivia antes Aquele Que era o epicentro da pandemia Não existe mais esse mundo Mudou tudo Ah, tá Se você ficar fazendo perguntas Você nunca vai sobreviver assim E você que não parece ser nada demais É mais... Você parece ser ágil Mas só isso também Então vem aqui Você dá uns pulos diferentes Espera! Cadê você? Aqui Onde você vai? Por que que a gente tá aqui em cima? Me fala O que é isso? Você consegue? Você escala as coisas? Tem que falar menos e agir mais Se você quiser sobreviver Como você faz isso? Como você faz isso? Me explica! Agora se interessou? Isso é impossível Você escalou as coisas É claro É desse jeito que sobrevive Você... Cara, você É mais habilidoso Do que eu imaginava Você quer aprender? Quer sobreviver aqui? Eu quero Tantos prédios Essa habilidade seria interessante Exatamente O que foi? Ah Deixa eu ver algum lugar aqui Bom pra pular Ahn... Pra pular? É que parece que tem um desafio Nessa altura? E se... Você confia? Claro que eu vou ser Eu acho que não O que? Vem? Não! Não! Tá vendo? Se você desafiar a sua... Morte Você sempre consegue O que? Você é louco? Foi assim que eu consegui sobreviver Você é maluco? E sobrevive até hoje Você sobrevive... Você é o que? Um Tarzan moderno? Como assim? O que é isso? Você não sabe o que é um Tarzan? Não Tá, continua mostrando a habilidade aí Vai Como é que eu faço isso? Como é que... É só agarrar e puxar? Cuidado! Não! Que placa de pressão é essa? Nossa! Cuidado! Tá vendo? Você fala demais Se eu tivesse concentrado Eu não teria avisado nisso Sei Tá bom então Pra alguém Que sabe tanto Sobre parkour Essas coisas Você que fala demais Pra você conseguir pular O ideal é a concentração Concentração Saquei E é assim que você sobreviveu Fugindo dos zumbis Que ficam embaixo É claro Você não pode ficar Se justificando Sim Tô indo Esse cara é mais maluco Que eu imaginava Estamos aqui em cima E agora? O que acha? Deixa eu ver Tem que tomar a gente subir Você quer subir mais? Sim Tem uma escada aqui Eu prefiro usar ela Funciona, tá vendo? Sim Aprendi Caraca É muito legal isso A gente consegue chegar No topo dos prédios Com facilidade Sim E aqui É muito difícil ter zumbis Sim Isso vai ser uma habilidade genial E aquele prédio ali Com vários recursos? Cara Você é um idiota Por quê? Saiba que eu poderia Te matar agora mesmo Por quê? Eu também E por que você confiou em mim? Bom Primeiro porque você ajudou Uma aliada Não acho que você Seria uma pessoa maldosa Mas me fala Mas nem todos Que são maldosos Você não pode chegar E confiar numa pessoa assim E você vai me dar um tiro? Não se for mais rápido Você acha mesmo que Confiando em alguém Vai conseguir sobreviver assim? Bom Você me ensinou uma habilidade Não acho que você vai fazer Alguma maldade Por que teria perdido Seu tempo pra fazer isso? Mas cara Nunca mais confiei em ninguém Você também Você quis me mostrar Por quê? Fala logo Procópio Por quê? Você tinha uma irmã E você não me falou Até agora O que você tá procurando Eu Só quero Achar uma coisa Uma coisa Em específico O que você quer achar? Não foi você que falou Pra não confiar em ninguém? Mas Tá Você não parece ser Uma pessoa má E também Com essa cara aí Não teria vontade De Me matar Eu não tenho o costume De atirar nas pessoas Efetivamente E espero que você Também não tenha Procópio De preocupação E de problema Já tenho aquelas Crianças pra cuidar Mais um Semi-analfabeto Mudo E um hippie estranho De cabelo colorido Mas se você tiver Numa situação ruim Eles vão te ajudar? Eu garanto que sim Então Valorize Porque Eu fiquei aqui Há muito tempo sozinho Você tá procurando alguém, né? Sim Eu tô procurando alguém Você é fácil de decifrar Por quê? O jeito que você age A forma como não confiar em ninguém Tá na cara que você perdeu alguém Tá procurando essa pessoa Deixa eu te ajudar Não sei se você poderia me ajudar Ah, eu não poderia te ajudar? Você tá de brincadeira, né? O que você sabe fazer? Bom Sobreviver Sobrevivi muito tempo, cara E... Tenho comida também Cara Eu não sou Do lado de ninguém Eu não tô nessa facção nova E eu também Sabe Eu só quero Peraí Ajudar o Facção nova Esse nome é familiar Pelo amor de Deus Você falou mais cedo Que não conhecia a facção nova E já tá anoitecendo Calma Calma, calma É Eu acho que tem a ver Com a morte da minha irmã Essa facção nova Deve ter feito alguma coisa A sua irmã foi morta Pela facção nova Provavelmente Não é possível Quem pode saber disso É uma mulher Uma mulher? Quem? Sim Eu a conheço? Não sei Se bem que eu não conheço ninguém Nesse lugar Mas ela é perigosa Ela é perigosa? Sim Você é de uma facção menor? Eu não Fulca Nunca fui de uma facção E essa mulher aí É o que? Eu não tô entendendo Essa mulher Você busca uma mulher? Sim Você quer vingança Pela morte da sua irmã? Exatamente Ela me Traiu E agora Ela vai pagar o preço Eu Sinto muito Sinto muito por isso Sinto muito mesmo É Vai começar a anoitecer Você não acha melhor Voltar pra base Ou você quer continuar Seja nada sozinho Tá Pelo que você falou Dos seus amigos E você confia neles Eu confio Eu vou Ficar por um tempo Mas só por um tempo Perfeito Então Deixa eu te perguntar A gente consegue escalar Os prédios E descer devagarzinho Também? Ah Sim Você quer? Eu vou tentar aqui Gostei de você Eu tô indo pela vinha Aqui pra não correr Maiores riscos Ok Vamos logo Já vai começar a anoitecer E você sabe Que os zumbis Consegui Olha Tô ficando abridoso Em compensação Você tomou daninho Aí Mas é assim que tem que fazer Ah é? Tomar dano Sim Te deixa muito mais forte Ah é? Entendi Exatamente Calejado pela queda Entendo Não Te deixa mais resistente Resistente Se você nunca se machucou Aqui não? Ah Várias vezes E você aprendeu com o erro? Sempre que possível Eu acho Então O erro nunca é uma Coisa ruim Certo Vamos direto então A base é aqui Vai na frente Olá pessoal Que lonático Mas pelo menos Aprendi uma habilidade nova Aprendi uma habilidade nova Obrigado.